Fala galera impressionante, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 maneiras de upar o passe mais rápido A gente tava com um bug de XP no passe, eu fiquei em live por quase 5 horas e eu upei 1 escalão, 1 nível de passe Então eu tava muito bugado, mas teve atualização e eles já arrumaram isso, então agora eu vou fazer um vídeo explicando Como você pode upar mais rápido o seu passe pra poder desbloquear tudo certinho Então já deixa o like aí, se inscreve no canal também e bora pro vídeo Ah, uma dica boa que eu esqueci de falar, se você quiser upar alguma arma, você vai pegar ela aqui e colocar Eu tô upando a bar, aí eu vou montar ela aqui do jeito que eu quiser e com ela na mão, todos os contratos que eu fizer Eu vou pegar o XP pra ela, se você tiver com uma secundária na mão, por exemplo, a STG na mão ou a Type na mão Você vai upar a arma que tá na sua mão, eu vou upar a bar, vou deixar ela aqui na primária E tudo que eu fizer, toda a caixa que eu abri, tudo vai XP pra ela também Então você upa duas coisas ao mesmo tempo, o passe e a sua arma que você quer jogar Você já conhece a loja God of Games? Se você quiser comprar Playstation, Xbox, acessórios, controle, jogo, um monte de coisa que você quiser Pode comprar aqui com segurança e tranquilidade Só chamar o Ricardo aqui no Whats, pode ligar pra ele, pode comprar direto pelo site, você que escolhe Então é isso daí, o link tá aí na descrição Bom, são três maneiras A primeira é você indo no saque, né, sempre que eu vou falar aqui é no saque E tudo que eu vou falar aqui também vai ser do modo solo, eu vou fazer sozinha Se você tiver um amigo pra fazer, vai mais rápido, você vai pegar mais dinheiro, você vai pegar mais contratos Então dá pra você upar mais rápido Eu não vou ativar o dobro de XP, o vale de XP em dobro Só pra mostrar quanto de XP normal uma partida dá Mas quando você for fazer, você vem aqui e ative o passe de batalha Ou o vale de XP de operador que você quer Ou o vale de XP em dobro no geral Então você ativa aqui e deixa ativado Eu não vou ativar nada, só pra mostrar como é que é A primeira maneira é pegando contratos no saque E aí você vai lá, pega o contrato do relógio, que é o mais rápido que você vai fazer E cada contrato dá mil de XP Então quanto mais você fizer numa partida, se você fizer com amigos Mais XP você vai ganhar Então bora pra partida aqui pra vocês verem quanto que vai ganhar Vou falar os três primeiro, depois aí eu vou mostrando um por um O segundo modo é você simplesmente luteando pelo mapa e pegando dinheiro Pegar dinheiro ele dá bastante XP Então você pode fazer contratos, você pode entrar nas casas, abrir caixa Então você vai conseguir fazer bastante dinheiro e vai conseguir bastante XP E a terceira maneira é com kill Você vai cair num lugar lá e vai ficar pegando bastante kill Eu ainda não sei o hotspot, o melhor ponto, o melhor drop pra você fazer isso daqui Antes lá no mapa de Verdansk era o storage Você caia lá em storage e ficava matando Todo mundo caia lá, era o point Você caia lá, tinha muita gente, você pegava muita kill, fazia muito desafio Só que nesse mapa novo eu ainda não sei qual é o melhor lugar pra poder fazer isso daí Onde o pessoal tá gostando mais de cair Conforme a gente vai jogando, a gente vai descobrir isso daí Mas são essas três maneiras Contratos, só pegar dinheiro ou só com kills Eu vou fazer as três maneiras aqui pra vocês verem qual que upa mais rápido Então bora lá primeiro fazer contrato Se você for fazer pra upar Um passe pegando os contratos Você já tem que marcar logo um helicóptero logo de cara E tentar pegar ele sem morrer Marquei esse daqui que foi o primeiro que eu vi Tá meio longe, vou tentar chegar lá Enquanto você tá chegando lá você já marca um contrato Só que o problema dos contratos é que esses daqui agora tem outros contratos Tem esse da interrogação aqui E tem esse aqui que é a outra coroa Você vai marcar um inimigo que tem mais kills no jogo Só que o problema É que colocou mais dois contratos Só que aí esses daqui vão ficando mais escassos né Vai ter menos Ó, esse aqui tem um, dois, três aqui Tem um aqui em cima Só que tem quatro aqui já A gente vai fazer quatro aqui Só que outras pessoas também estão fazendo essa mesma coisa pra upar o passe Então ela também vai pegar um helicóptero E vai lá pegar o contrato Então ele vai acabar rápido Depois disso você vai ter que pegar a Rikon Então esse modo aqui pode ser um pouco mais chato Pra poder upar Porque verdança Esse novo mapa Já vou colocar aqui o meu trofe né Pra não correr pedindo de morrer E bora Já peguei o contrato Eu sempre abro as taxas que estão por perto Porque ela dá XP Dá 100 de XP Cada vez que eu abro Aí eu já pego o helicóptero Já vou pro lugar Onde tá o lugar? Aqui ó Tá aqui Eu já marco o lugar E já vou marcando o próximo O próximo Que tá mais próximo Tá mais perto É esse daqui Então eu vou vir aqui Vou pegar o negócio E vou voltar pra cá Pra pegar esse E eu tô sendo caçada Aí eu sempre compro Uma coisa na loja Primeiro eu compro o kit Dá 150 de XP E eu vou ficar com o kit né Depois eu começo a comprar a placa Eu subo o helicóptero Pra cima das árvores Pra ele não ter perigo de bater Aí eu já vou vir aqui ó E já vou me pegar esse daqui Que tá mais próximo Vamos ver se o trofe tá funcionando Esse balão aqui serve pra você colocar o seu dinheiro Você colocando Ele dá 300 de XP Então eu coloco aqui ó Vai colocar 150 mil Se você colocar menos que 150 mil Ele vai dar menos de XP 2 segundos 1 600 de XP deu agora Geralmente dá 300 Belezinha Ali tem um contrato Mas tá cheião de gente Então eu vou pegar o outro Consegui fazer 7 contratos É pouco Geralmente eu faço mais de 10 Sozinha Então Eu fiz uma kill E 7 contratos Deu 24.390 de XP Nessa partida Com tudo que eu peguei Bônus de partida XP De pilhagem Dinheiro coletado 24.390 Só pegando contratos Agora eu vou pegar Só lutear Vou entrar Vou puxar aqui ó Eu tô puxando sem preencher Pra não atrapalhar ninguém né Vou jogar sozinha E eu vou pegar só Lute do chão Fazer o contrato Que tá mais próximo Fazer o que der Agora eu vou cair Agora eu vou cair aqui Em um lugar Pra dar um loot Eu vou cair aqui em dox mesmo Ver se tem alguma coisa Olha esse aqui eu não fiz nenhum contrato Fiz 3 kills E deu 27.294 de XP Agora a parte das kills Eu não sei onde cair Eu já fiquei aqui por miles Arsenal Docks Não tem muita gente Tem pouca gente Eu não achei um lugar top Igual o Igual lá no outro mapa Vou cair aqui pra ver se tem alguma coisa Tem ninguém aqui Eles gostavam lá daquele lugar Porque Lá do outro mapa Porque era pequeno até Era tipo um labirinto Que ficava lá E agora não Aqui não tem um lugar assim Não tem nem carro pra eu correr daqui Olha aqui tá caindo bastante gente Nesse lugar aqui que não tem nome Não Airfields Mas Mas é um lugar bem espaçado Não é igual o storage Tá caindo Tá caindo Mas vai ser aqui Esse cara comprou o passe de 2.400 CP 20.828 Eu fiz 17 kills E nenhum contrato Dá pra ter feito mais kills É que eu caí lá naquele lugar mais distante Até procurar um lugar que tinha mais gente O point foi esse daí Que cai nessa casa ali, cai na torre e tem mais gente Dá pra fazer mais kills Mas eu caí um pouquinho mais longe Então 20.828 XP Só nessa partida A melhor maneira de upar o que teve mais XP Eu upei bastante ali Olha que belezinha Nessas partidas aí que eu fiz pra testar O que mais deu XP foi só pegar dinheiro Não fiquei atrás de contrato Não fiquei atrás de kill A de kill foi a que menos deu Eu matei 17 Se você mata 40 no saque Mata um monte no saque Aí talvez seja melhor você fazer esse das kills Ir lá e rushar Mas se você não é um cara que joga muito Que não consegue matar muito Eu aconselho você simplesmente cair num lugar ali Pegar caixa Pegar loot Pegar dinheiro Aí marca um contrato de lupa Faz uma lupa ali Muda de cidade Pega um carro Vai pra outra cidade Fica ali de boa Só luteando Se aparecer um cara você mata Mas não fica atrás de kill Não fica atrás de contrato Nem nada Então a classificação foi Primeiro só lutear Pegar dinheiro e tudo mais Segundo Os contratos Você faz os contratos lá do relógio Ou do RICOM O RICOM dá o mesmo 1000 de XP Só que o RICOM você tem que ir lá pegar o contrato E ir lá fazer o RICOM inteiro Completar ele inteiro Aí demora um pouquinho mais Mas se acabar o do relógio você começa a fazer RICOM E o terceiro foi o de kills Que foi o que menos deu XP O que mais deu XP Foi só pegar o dinheiro O mais de boa Sem treta Sem nada Esse é o mais tranquilinho Então se você quiser upar o seu passe De maneira mais rápida Essa é a maneira mais rápida aqui Feito o teste Comprovado E se você puder Compartilhe com seus amigos aí Que querem upar também Joga com eles Mostra esse vídeo pra eles E aí se você for jogar Com o squad completo Agora é trio né O saque aqui tá trio Saca e trios Então põe seu trio aí Vai pegando bastante dinheiro Quanto mais dinheiro seu time pegar Mais XP E aí vocês vão ganhar na partida Beleza galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É claro que se você tem o Vanguard O Multiplayer Eu não vou fazer um vídeo Falando esse aqui do Multiplayer Porque tem gente que não tem Então eu tô fazendo do modo grátis Se você tem o Vanguard Vai lá e joga o Multiplayer Que vai upar também mais rápido Mas esse aqui é só pro modo grátis Pra todo mundo poder upar Beleza? Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau